Fala Marujus, essa aqui é a sua última chance de liberar essa camuflagem animada para todas as suas armas, e também uma nova variante da BP-50 totalmente gratuita. A nova temporada do Warzone, no caso a temporada 4, já foi anunciada e chega no dia 29 de maio. Eu tenho outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Com a chegada dessa Season, nós temos novos desafios semanais, e uma nova camuflagem animada vai ser adicionada. A parte ruim é que você não vai mais conseguir pegar essa camuflagem da Season 3. Essa é a última chance de você ganhar todos esses prêmios, tanto a camuflagem quanto as duas variantes, tanto de prestígio quanto do desafio semanal que eu vou falar nesse vídeo. A camuflagem animada que vamos conseguir através dos desafios semanais vai aparecer aqui nessa aba Especiais, pessoal. Além do mais, o Warzone sempre adiciona eventos no game para você ganhar alguns brindes especiais, e muitos desses brindes são camuflagens. Aqui na aba Eventos eu posso mostrar para vocês algumas camuflagens que eu conquistei e ensinei a galera a pegar aqui no canal. Se você não tem alguma delas, tem dois motivos. Se for desafio semanal no caso, você não tem porque você levou Shadowban na última semana, ou simplesmente parou de jogar. Nesse caso eu já vou recapitular como é que funcionam os desafios semanais para a galera que está chegando no game agora. Eu sei que você que é inscrito já sabe como funciona tudo, mas é coisa rápida, bora lá. Primeiro, se você está aqui no menu do game, você vai acessar aquele menu superior que está aqui em cima. Você clica nos quadradinhos e você vai ter uma aba Desafios. Clica nessa aba. Nessa aba você tem desafios semanais e desafios diários. O foco desse vídeo é o desafio semanal. Aqui também temos um acesso rápido ao evento, aos desafios do evento que está acontecendo enquanto você assiste esse vídeo, ou no período que você está jogando. Aqui temos um total de 8 semanas. 8 semanas equivalem a uma temporada do Warzone. Muitas pessoas ficam com dúvida, será que eu vou conseguir concluir o passe de batalha a tempo? Quanto tempo falta? É só você olhar o desafio semanal. Aqui você tem uma noção exata de quanto tempo falta para acabar a Season. Além do mais, tem um timer, um cronômetro lá no passe de batalha. Mas por aqui dá para você olhar também. Cada semana do Warzone oferece prêmios especiais. Nesse caso, kits de conversão. E para você desbloquear uma semana, concluir aquela semana, você tem que fazer 5 desafios dentro dessa semana. Você não precisa fazer 5 desafios em cada modo. Você pode fazer um total de 5. Por exemplo, 2 desafios no multiplayer, 2 desafios nos zombies e 1 desafio no Battle Royale. Isso pode ser feito. Só que se você não tem a versão paga do game, você vai ter que fazer os 5 desafios no Battle Royale. Feito isso, você vai ganhar o prêmio daquela semana. Que nesse caso em específico, que eu estou usando de exemplo, que é a semana 1, é o kit Jack Shadow Titan para Bruin MK9. É um kit de conversão para essa arma. Quando concluirmos todas as 8 semanas, ganhamos a camuflagem, que está aqui, camuflagem Alianças. Uma atualização semanal, os desafios semanais, sempre são lançados às quartas-feiras, às 2 horas da tarde. Mas tivemos um vazamento do Detonade. E temos os desafios semanais de forma antecipada. Já foram listados. E eu vou mostrar ele aqui para vocês. Só relembrando os desafios que a gente teve, desde a semana 1 até hoje, na semana 8. Você que está chegando no game agora, pode ficar meio desesperado. Caramba, eu não vou conseguir, mas calma, que é bem tranquilinho e eu já vou te explicar o motivo. Na semana 1, por exemplo, o desafio consistia em eliminar 15 jogadores na região em destaque no mapa de Rebirth Island. Ou seja, você tem que eliminar jogadores nessas regiões. Cada região equivale a um desafio. Nesse caso de Rebirth Island da semana 1, teríamos um total de 4 desafios só eliminando jogadores. Daria um total de 60 jogadores. Os 4 primeiros desafios sempre são vinculados ao mapa. Você tem que fazer eles naquele mapa em específico. O restante dos desafios pode ser concluído em qualquer modo de jogo, com algumas exceções. Fique no top 10 7 vezes, abra 70 caixas de loot e reanime 15 companheiros. Esses 3 desafios aqui da semana 1 podem ser concluídos em qualquer modo de jogo, em qualquer mapa. A questão é que alguns desafios se repetem em semanas seguintes. Então, se você chegou no game agora e está com poucos desafios concluídos, fique ciente que provavelmente ao concluir um desafio de uma semana, você vai estar concluindo desafios em outras semanas. Na semana 2, por exemplo, os desafios eram só abrir caixas no mapa de Rebirth Island. E novamente, fique no top 10 7 vezes, conclua 20 contratos e caia com seu esquadrão 7 vezes em uma união de esquadrão. Nesse caso específico, como eu falei para vocês, a união de esquadrão está disponível só no mapa de Rebirth Island. Então, você não tem como fazer uma união de esquadrão em outros mapas até o presente momento. Esse é o único caso que você não conseguiria fazer os demais desafios em outros mapas, que nesse caso é a união de esquadrão. Os outros dois do top 10 e concluir 20 contratos podem ser feitos em qualquer mapa. Na semana 3, tivemos os mesmos desafios da semana 1 no quesito Rebirth Island, eliminar jogadores. Ou seja, você consegue matar duas semanas, concluindo os mesmos desafios. Na semana 4, tivemos uma atualização e nesse caso em específico, era abrir caixas de loot no mapa de Urzequistão. E aqui fica uma ressalva, aproveita quando o modo saque está disponível, tá? Muitos desafios são feitos bem mais facilmente no modo saque. Às vezes você não dá moral no modo, mas ele vai te ajudar a concluir desafios de forma bem mais fácil quando ele está disponível. Na semana 5, fomos para outro mapa. Agora os desafios eram em Fortune Skip, os mesmos de Rebirth Island, de eliminar jogadores em determinadas regiões do mapa. Na semana 6, voltamos para Rebirth Island e o desafio ficou ainda mais fácil. Só abrir caixas de loot pelo mapa, nada demais. Semana 7, o Rotate é feito novamente e vamos lá para Urzequistão. No momento que eu gravo o vídeo, só temos disponível o modo Bear Royale. Nesse caso, para você que só tem a versão grátis do game, você tem que jogar Bear Royale e você tem que eliminar jogadores nessas regiões do mapa. Mas não precisa se preocupar, caramba, eu vou ter que matar 40 jogadores ou algo do tipo? Não! Você vai fazer Fique no Top 10 3 vezes, você pode fazer isso em Resurgência, não tem problema. Abra 30 caixas de loot, você pode fazer isso no Resurgência, não tem problema. Reanime um colega 5 vezes, você pode fazer isso no Resurgência. Aqui você já matou 3 desafios. Para concluir a semana, precisamos de mais 2. Agora sim, você vai ter que eliminar 10 jogadores em alguma dessas regiões para completar mais um. E depois mais 10 jogadores em outra região para completar o quinto desafio. Semana concluída. E aqui estamos na semana 8, a semana final que acabou vazando de forma antecipada. Vamos ter uma variante de arma, como eu falei para vocês, para BP50, que em inglês está Squad Games. É o nome da variante. Dos 7 desafios que a gente pode fazer na semana 8, Primeiro temos o Ficar no Top 10 3 vezes, que é o mais fácil. Conseguir 5 baixas ou assistências com armas recomendadas. Bem tranquilo. E concluir 10 contratos. Pô, holandês, chegou agora no game, o que é arma recomendada? Arma recomendada é auto-explicativa. Aqui no Arsenal tem uma tag com foguinho recomendada. Por exemplo, a Hogar 556 está aqui como recomendada. Essa aqui, inclusive, é a variante de prestígio da Season 3. Para quem pegou high level ali, level máximo, se eu não me engano, na Season 3. Depois conclua 10 contratos. Facilzinho, já matamos 3 desafios da semana 8. Agora é só partir para abrir caixas de loot no mapa de Fortune Skip. Quando concluirmos essa última semana 8, finalmente teremos acesso a mais uma camuflagem animada, a camuflagem Alianças e a variante da BP50. O multiplayer também teve os desafios vazados. Obtenha 20 mortes de operador com a BP50, obtenha 5 mortes duplas de operador com rifles de batalha recomendados, obtenha 10 mortes de operador enquanto desliza ou enquanto pula com rifles de assalto recomendado, consiga 3 triple kills utilizando a Lockwood MK2 com seu kit de conversão, consiga 15 mortes de operadores com o kit Jack Kutroach, que eu não lembro qual que é a tradução, equipado em uma arma recomendada, obtenha 15 mortes de operadores por trás com SMGs recomendadas, obtenha 10 mortes de operadores com rifles de batalhas recomendados. Desafio do multiplayer tá pago, bem faciozinho, e eu vou deixar aí na tela também os desafios do modo Zombies. É só você printar, se você tiver com dúvida, mas talvez no momento que você estiver assistindo esse vídeo, já atualizou o seu game, é só você conferir no próprio menu do Warzone. Falando em aba desafios, eu tenho que fazer uma ressalva aqui e pedir desculpa pra galera que me acompanha, que é sobre o evento, né, de apoio aos veteranos. O que que acontece, pessoal? No dia que eu postei isso aqui, eu tava saindo em viagem, tá? Por isso que ficou um tempo ali sem conteúdo no canal. E aí eu não consegui ajudar vocês e fazer teste, e buscar soluções pro Drone Bomba, né? Tem muita gente que não tá encontrando o Drone Bomba. De qualquer forma, eu deixo aqui essas desculpas, porque eu não consegui trazer esse conteúdo antecipadamente e ajudar vocês. Beleza? Se gostou do vídeo, não esquece do like e se inscreva para mais. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!